Cantando, olha o idoso, vivendo, olha o idoso, sabendo que os seus direitos estão valendo. Olha o idoso, cantando, olha o idoso, vivendo, olha o idoso, sabendo que os seus direitos estão valendo. No Estatuto dos Idosos, tá tudo bem explicado, quem manda tratar o idoso, tem que ser penalizado. Vamos vir a nossa fé, procurar nossos direitos, saúde, lazer e moradia, cidadania e respeito. Olha o idoso, cantando, olha o idoso, vivendo, olha o idoso, sabendo que os seus direitos estão valendo. Olha o idoso, cantando, olha o idoso, vivendo, olha o idoso, sabendo que os seus direitos estão valendo. Olha o idoso, maltratar, discutir do idoso, da sua sabedoria, é honrar patrimônio da nossa cidadania. Olha o idoso, olha o idoso, cantando, olha o idoso, vivendo, olha o idoso, sabendo que os seus direitos estão valendo. Olha o idoso, já foi moço, já teve e muito ficou, o tempo foi se passando, porém a coisa mudou. Mas respeitar o idoso, vai respeitar o idoso, mas respeitar o idoso, é sabendo que os seus direitos estão valendo.